Você já ouviu falar de Choke ou boneco assassino? Protagonista de diversos filmes e mais recentemente uma série, Choke tem uma história tanto quanto baseada em fatos reais. Na Flórida, no ano de 1904, existia uma família rica chamada Os Otos. Jane, o Otto, filho único da família, ganhou de seu avô um brinquedo tanto quanto meio... bizarro. Segundo a lenda, uma das empregadas da família Os Otos amaldiçoou o boneco, que a partir daquele momento nunca mais foi livre. Relatos de pessoas dizem que via boneco passando na janela de um lado para o outro. E algumas pessoas até relatam que foram empurradas na escada pelo boneco assassino. Atualmente o boneco está em um museu. Tem relatos de coisas muito bizarras acontecendo lá. Eu estou muito velho para essa coisa. E aí E aí Tchau!